Na parte geral, estão os conceitos introdutórios para que você entendas a parte especial. É lá na parte geral que tem o conceito de consumação, de tentativa, de dó, de culpa, de concurso de pessoas, de concurso de crime, de erro de tipo, de erro de proibição, etc, etc, etc. Na parte geral, você tem os conceitos introdutórios. Na parte especial, você tem a contravenção em espécie. As contravenções em espécie. Você tem as contravenções contra a pessoa, contra o patrimônio, contra a incolumidade pública, contra a paz pública, contra a organização do trabalho, contra os costumes, contra a administração pública. Lá estão essas contravenções em espécie. Objeto da contravenção. Nós temos objeto que pode ser objeto jurídico ou objeto material. Professor, o que é objeto jurídico ou contravencional? Objeto jurídico ou contravencional, nada mais é do bem jurídico tutelado pelo Estado. Esse é o objeto jurídico ou contravencional. Se a contravenção ofende a pessoa, contravenção contra a pessoa. Se a contravenção ofende o patrimônio, objeto jurídico é o patrimônio. Se a contravenção ofende os costumes, objeto jurídico é o costume. E o objeto material? O objeto material é a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta contravencional. Na contravenção de vias de fato. A contravenção de vias de fato. O cidadão chega e dá um empurrão de um ano e empurra José. Quem é o objeto material aí? É o José. Não foi sobre ele que recai a conduta? Então, ele é o objeto material. Então, objeto jurídico, bem jurídico, protegido pelo Estado. Objeto material, pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta contravencional. E o sujeito ativo? E o sujeito ativo e o sujeito passivo? O sujeito ativo é quem pratica o fato típico. É quem pratica a conduta descrita no tipo contravencional. É quem viola a norma protegida pelo ordenamento jurídico. Chamado também de agente. Uma pergunta que poderá cair na prova já caiu muito em concurso público. E as pessoas erraram. Porque não foram alunas do professor Franco. Pessoa jurídica pode ser sujeito ativo de contravenção? Sim ou não? Não, gente. Claro que não. Claro que não. Veja, o nosso ordenamento jurídico ainda não chegou a um estágio de desenvolvimento que nos permite responsabilizar uma pessoa jurídica, uma empresa, pela prática de uma contravenção. Professor, está aí. Quando a pessoa jurídica pratica uma contravenção, são responsabilizados os diretores ou quem prevê o estatuto da pessoa jurídica. São as pessoas que são responsabilizadas. Professor, e a pessoa jurídica pode ser sujeito passivo? Sim, sim. Aí tudo bem. Esse sujeito passivo ela pode. Mas sujeito ativo? Não. Passado. Sujeito passivo é o titular do bem jurídico protegido pelo Estado. É o titular do bem jurídico protegido pelo Estado. Ora, João empurrou, praticou via de fato, contra José. Quem é o titular desse bem jurídico incolumidade? José. Foi ele que foi violado na sua incolumidade? Muito bem. Por exemplo, o sujeito passivo, ele se divide, sujeito passivo, ele se divide em formal e material. Quem é o sujeito passivo formal? O sujeito passivo formal é o titular constante do bem jurídico. E sempre será o Estado, porque é o Estado que é o detentor do juiz puniente. É o Estado que determina qual é o bem jurídico que vai ser protegido contra as condutas contravencionais. E o sujeito passivo material ou efetual é o titular do bem jurídico lesado. Seja você, seja eu, seja fulano, seja psicrano, se eu sou o titular do bem jurídico, esse bem jurídico lesado vai me constituir na condição de sujeito passivo material. Então, sujeito passivo formal sempre é o Estado. O sujeito passivo material é o titular do bem jurídico lesado. Podem ser sujeitos passivos, o Estado, o homem e a pessoa jurídica e até a coletividade. Vamos agora para os elementos do tipo contravencional. Nós temos três elementos do tipo contravencional. Nós temos elementos objetivos, normativos e subjetivos. Vamos repetir, objetivo, normativo e subjetivo. Vamos começar com os elementos objetivos. Os elementos objetivos referem-se à materialidade da contravenção, do que concerne a conduta, a forma de execução, o tempo do gato e o modo de execução. Meus amigos, quando eu conversei com vocês sobre drogas, eu expliquei que quando uma pessoa está fumando um cigarro de maconha, esse cigarro tem que ser apreendido e sobre ele tem que ser feito um exame de corpo de delito, um exame pericial para constatar que naquele cigarro nós temos o princípio ativo tetra-hidrocarnavivo. Muito bem, esse laudo vai comprovar a materialidade do delito. Não é isso? Também começamos dando o exemplo do cadáver, onde é feito a autópsia ou a necrópsia para constatar a causa morte. E a necrópsia, o exame cadavérico, nada mais é do que a prova da materialidade do crime de homicídio. Ora, quando eu me referi à prova da materialidade, circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, eu estou me referindo a elementos objetivos. Beleza? Eu quero saber como é que ele executou, ele matou por quê? Por que foi com o tiro? Foi com a faca? Estou dando um exemplo do crime, para trazer para a contravenção. Tá? Tempo, ele matou à noite, de madrugada, lugar, ele matou na casa dele, ele matou no rio. Então, todos esses são elementos objetivos. Nós temos os elementos normativos. Professor Franklin, o que é elemento normativo? Tu já deve ter percebido, tu, quando tu leis o código. Tu verificas determinadas expressões, como fora das formalidades legais, em desrespeito com as determinações legais. Essas expressões, é que nós chamamos de elementos normativos. Esses componentes, que estão previstos, né, nas condutas típicas, são extremamente importantes para a caracterização do crime e da contravenção. Se uma conduta não tiver sido praticada fora das formalidades legais, essa conduta é lícita e não haverá crime e não haverá contravenção. Mas por que nós chamamos elementos normativos? É porque são elementos que estão contidos na norma incriminadora, seja ela crime ou contravenção, e que exige do juízo magistrado um juízo de valor dentro do próprio plano da tipicidade. E ele é que vai analisar se é ou não elemento normativo. Exemplo, nós temos uma contravenção, que é a crueldade contra os animais. Ora, o que é crueldade? Para mim, pode não ser crueldade para o André. Beleza? Mas, imaginemos que um cidadão está lá puxando uma carroça, batendo com muita força do burro, burro está sem beber água, burro está sem comer, burro pela boca, etc. Ora, pode achar que é crueldade contra os animais. Mas o André pode achar que não é. Quem vai decidir é o juiz. É o juiz que vai dizer se aquilo é crueldade ou não. É o juiz que vai dizer sobre o conceito de funcionário público. Todo aquele que exerce função pública de natureza permanente ou transitória, com ou sem moderação, para todos os efeitos, considera-se funcionário público. É o juiz que vai dizer o significado de um a outro elemento normativo, pessoa inexperiente. Todos esses são elementos normativos. E eu coloco para vocês aqui alguns elementos normativos que eu vou ler rapidamente. Sem as formalidades legais, sem observar as prescrições legais, sem a autorização de quem os direitos, sem a devida habilitação, sem estar devidamente licenciado, etc. Todas essas expressões que estão contidas na coxila são elementos normativos do tipo. Conceito de funcionário público, pode passar. Pessoa inexperiente, pudor, puberdade, experiência dolorosa ou cruel, ou, perdão, experiência dolorosa ou cruel, etc. E o que são os elementos subjetivos? Os elementos subjetivos dizem respeito à autoria, dizem respeito ao ânimo do agente, dizem respeito à vontade, à intenção que ele tinha. Afinal de contas, ele tinha a intenção de matar? Ele tinha a intenção apenas de empurrar a pessoa e praticar vias de fato? Ele tinha a intenção de anunciar o método abortivo? Ele tinha a intenção de dirigir sem a devida habilitação e embarcação? Ou dirigir um avião sem o greve? Essa questão da intenção, motivo, da razão é um elemento subjetivo. Pela teoria finalista, nós precisamos saber qual era a intenção do agente para diferenciar entre dólar e dólar. Beleza? Então, nós temos, recapitulando, os elementos objetivos, subjetivos, normativos. Objetivo, dizem respeito à materialidade, subjetivos, dizem respeito à autoria, de um número de meninas, também por mim heal mental,